Olha, quando se fala no segmento de seguros, a gente pensa em tradição, né? Tem a Porto Seguro que está no mercado há muitos anos, consolidadíssima, e também corretoras como a Daned, corretora de seguros, que está há 30 anos no mercado, já está passando de pai para filho, Edmundo e Danley Pascoal, pai e filho que trabalham juntos, principal atividade, e há 30 anos, né? E você verificou o lixo de mercado, se dedicou, atende todos os segmentos, mas você é muito forte no segmento de transportes, portuário. João, primeiramente é um prazer estar aqui com você, e a corretora acabou de fazer 30 anos de existência, e estamos aqui na Porto há um ano, todo mundo feliz, e no ramo de transportes, a região aqui é uma região que valoriza isso, né? O Porto da América Latina. Comércio exterior, importação, exportação, transporte nacional, internacional e outros, né? E a Daned, graças a Deus, há muito tempo vem trabalhando nesse segmento. E a Porto tem uma série de produtos para esse segmento também, né? Também, a Porto agora está muito forte no ramo de transportes, e apostando na Daned, fizemos uma parceria muito boa, e agora a Porto está lançando um produto, que é o Transporte Mais, que é para pequenas empresas, farmácias e os segmentos menores, que não tinham acesso a esse produto, e agora já tem. É, porque quando as pessoas pensam em seguro de transportes, né, pensam em transportadoras, grandes empresas, mas é importante, né? Ou seja, abrir os olhos para os pequenos empresários. Exatamente. Com a crise que a gente está vivendo atualmente, os produtos estão aparecendo, né? Que a ideia da produção é essa, é procurar novos segmentos. E a Porto, graças a Deus, lançou, teve essa ideia boa, que está tendo uma aceitação boa de mercado, e cobre um segmento de comércio, que não tinha acesso a esse tipo de seguro, né? Exatamente, olha, e a lei pode falar sobre outros produtos, né, da Porto Seguro, porque, além de transportes, né, vocês também atendem os clientes, né, seguro de vida, consórcios também, né, porque a Porto Seguro, como parceiro, oferece muitos produtos, que vocês podem contemplar o cliente de vocês também. Sim, com certeza. A Porto tem um nicho muito grande e variado de produtos, né, e sempre tem o produto ideal para atender o cliente. Exatamente, ele falou que está um ano aqui na Porto Seguro, um ano fisicamente aqui no prédio, né, aqui no mercado, como nós falamos, há 30 anos. Agora tem uma curiosidade, eles são sérios, consolidados, aí tem uma clientela, uma carteira de clientes muito grande, mas, para quem não sabe, ele é o comandante da banda trilha sonora, que também já tem quase 30 anos, não é isso? Também, praticamente foi criada simultaneamente com a corretora. E olha, tem tanto prestígio a banda que tocou agora recentemente no último casamento do Rei Pelé. Então, foi uma festa muito legal. Aliás, não sei se foi o último, mas o casamento mais recente. A gente se sentiu muito honrado nesse evento. É um prestígio muito grande, né, ser selecionado entre tantas bandas dentro do mercado, né, a trilha sonora. Aliás, você toca? Bateria. E o Dunley toca? Teclado. Teclado. Isso, ó, está no DNA, ou seja, o seguro e também a música. É, a música a gente relaxa com a música. E trabalha, rala com o seguro. E trabalha com o seguro, verdade. E o que você falou, né, a tradição das duas empresas prevalecendo aí na escolha do cliente. Perfeito. Olha, Dané de corretora de seguros, 30 anos no mercado, pensou em seguro de transportes nessa área. Vale a pena um bate-papo aqui com o Edmundo, o seu filho Dunley também, porque eles são muito experientes e vão poder atendê-lo da melhor forma. Não só o grande, mas o pequeno empresário também. Parabéns para vocês. Prazer em vê-los. Obrigado. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri